Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Sejam todos bem-vindos. É uma alegria poder rezar e meditar a Palavra junto com você e com a sua família. Quero saudar aos novos amigos, senhores e senhoras, que se inscreveram nesse canal de evangelização, que há pouco tempo estão rezando conosco. Obrigado pelo carinho. Sejam sempre bem-vindos. Contem sempre com a minha oração. Se você também tem uma intenção especial, se quer lembrar de alguém na oração de hoje, você pode deixar a sua intenção ou a sua prece aqui no comentário deste vídeo. Então, logo abaixo do vídeo, vai estar escrito assim, comentário ou comentar. Aí você clica ali e escreve o seu comentário, tá bom? E aí eu vou rezando também por aquilo que você colocou aí nesta mensagem. E os demais membros do grupo também vão rezar por você. Então vamos juntos, como família de Deus, rezar uns pelos outros. O evangelho de hoje é retirado de João, capítulo 16, versículo 5 ao 11. O texto diz assim, No entanto, eu vos digo a verdade. E quando vier, ele demonstrará o mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, assim como eu falei no evangelho de ontem, nós estamos nesses textos onde Jesus faz a sua despedida. Ele volta para o Pai. E aí nós vemos que, enquanto seres humanos, nós temos muita dificuldade neste rompimento. Porque esta partida de Jesus para junto do Pai, esse retorno de Jesus para o céu, é como que é um rompimento de relações. Embora Jesus garanta a sua presença enviando o Espírito Santo sobre cada um de nós, o Defensor. E aí nós entendemos uma coisa. Há em cada uma das pessoas da Santíssima Trindade um tempo. Mas há um tempo cronológico. Claro que na nossa vida acaba sendo um tempo cronológico. Mas na história, toda a história, há um tempo na graça. É o Pai que nos cria. É o tempo da criação do mundo, a criação do universo, a criação de todas as coisas, o ser humano. Até chegar o tempo do Filho, que nós meditamos o Evangelho. E a partir do momento em que Jesus parte para o Pai, eis que inicia o tempo do Espírito Santo. Eu gosto muito de meditar, na minha oração particular, nesses tempos da Trindade, porque nós precisamos nos dar conta que nós não estamos sozinhos. Esta caminhada de fé que nós fazemos, essa meditação da Palavra de Deus, esse amor mútuo que nós precisamos ter uns pelos outros, não é em vão. Tudo aquilo que nós fazemos é por esforço. Muitas vezes vem sendo as nossas vontades pessoais. Não, eu preciso resistir a isso e preciso fazer a minha oração, esse meu diálogo com Deus. Eu preciso me colocar mais nessa caminhada de fé. Todo o esforço que você faz não é em vão. E Jesus vai nos orientando sempre sobre isso. E a experiência na vida de oração vai nos revelando também isso. Então é Deus que se revela a todo instante. Não que seja uma revelação nova, mas nós que vamos nos dando conta de que isso de fato acontece conosco e nós vamos percebendo. Então é como uma lembrança que nós fazemos. Jesus já nos falou, mas a gente não tinha entendido. Aí com o passar do tempo, nós vamos nos dando conta de que isso que Jesus falou agora está acontecendo na nossa vida. Aquilo que Jesus falou há dois mil anos atrás, acontece no hoje da nossa história. Mas não quer dizer que acontece na minha, na sua, ao mesmo tempo. porque o tempo da graça é diferente do tempo cronológico. E nós só vamos entender a vontade de Deus e a ação de Deus em nós o tempo da graça. Então as coisas não acontecem no mesmo tempo para mim ou para você. Pode ser que aconteçam muito antes para você e depois sejam reveladas a mim. Mas não como uma revelação nova, mas como um entendimento da revelação. Você consegue entender? Então cada um de nós tem um tempo. O tempo da graça. Quanto mais nós nos dedicarmos à oração, antes vamos sentir a presença de Deus. Aí você vai dizer, sim, mas Deus é infinitamente misericordioso. Claro que sim. Mas imagina nós passarmos uma vida inteira sem a graça de Deus, sem nos dar conta da graça de Deus. Não que ela não exista. Ela existe, mas a gente não se dá conta da graça de Deus. A gente foge da graça de Deus. Então imagina a gente passar uma vida toda e lá quando está na velhice se dá conta de tudo isso que Deus faz de nosso favor. Olha quanto tempo que nós perdemos. Então, meus irmãos, chega de perder tempo. Vamos iniciar uma caminhada de fé. Vamos nos voltar mais para o Senhor. E aí você vai se dando conta que é quase que automático. É a abertura do nosso coração para Deus e Deus vai agindo em nós. E assim as coisas vão sendo entendidas. A vivência de fé não é um ato mágico. Por isso há uma caminhada. Uma caminhada de desprendimento, uma caminhada de purificação, dependendo daquilo que nós, cada um, se encontra. Ah, mas eu tive uma vida inteira de muitos pecados. Você vai ver que o caminho é um pouco mais lento. Porque esse desprendimento de toda essa situação de pecados acaba se tornando um peso para todos nós. Então a gente precisa ir purificando a alma. A gente vai, aos poucos, vai limpando. E aí a graça de Deus vai tomando conta de nós. Diz Jesus, é bom que eu parta para junto do Pai. Porque assim eu envio sobre vós o Espírito Santo. Que nós possamos sentir a presença do Espírito hoje, nesta oração. E que nós possamos sair das nossas casas fortalecidos para trabalhar e para nos encontrar com as pessoas. Peçamos a bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma abençoada terça-feira para você e para os seus familiares. E até o próximo programa.